Boa tarde pessoal, tô chegando do trabalho aqui, tô na rua, hoje é o aniversário de manhã a gente vai ter, eu trouxe um bolo, a gente vai fazer uma surpresa e vai fazer uma trollagem né pai? Aí, vou mostrar pra vocês, mostrar aí pai o bolo, mostrar aqui o bolo pai, o bolo, vamos lá entrar, fazer uma surpresa, surpresa! Eu já dei susto, que besteira pai, sabe que não, quando começa a se portar, hein? Ô bolo, surpresa, você dá a luz pai, sabe que não? Não pode, fede, fede, pega o fósforo pra acender as velas, vai, foi isso, não vem aqui, é, teste, 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 vai, eu não gosto, pega o fósforo, Pega o fósforo para acender as velas. Parabéns para você. Dulce gosta, não é Dulce? Eu já... Ei, filha. Eu estava esperando você aqui. Eu estava esperando você aqui debaixo da mesa. Está me esperando? Aqui debaixo da mesa. Não acende não. Acende, ó. É a frutalinha. Está gravando, está gravando. Se todo mundo teve, mãe também vai ter. Quer um? Vai, sim. Vai. Posso mudar. Dulce. Vai, 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 vai. Esse que esteve quem, Dulce, é? Vai, vai, vai. Parabéns para você. Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Vai, vai, vai. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Faça cair do céu. Uma chuva. E quem? Sai, minha mãe. Olha, filha. Eu já tenho. Ah, olha, olha, olha. Vamos lá. Camilo, não tem? Só para a bola, vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Resteira. Não, está bom. Ah, Camilo, já tem. Ai, meu Deus. Agora, na hora... Deixa eu dar? Deixa eu dar? Deixa eu dar? Deixa eu dar? Agora, tem a dinheiro. Vamos lá. Na hora do o presente. Deixa eu dar. Meu Deus. Deu o presente ao irmão em nome de todos nós. O peixe dele Fala vovó O peixe dele Traga vovó Vai, grava aí Abra pra gente Abra, abra Abra, abra 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 Não, pai, deixa ela abrir É pra ela abrir Abra 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 Tá bom O que será? O que será? É a menina que vem É a prova, né? O que será? Chegador O que será, hein, mãe? O que será? Cache grande, né, mãe? É um menino que vem É um prazer É um prazer Abra Vou abrir Vou abrir É o que será? É meu? O que será? O que será? É da outra casa? Outra casa, é a porta O que é? O que será? Onde está? É uma jújuba O gato morre tá aqui Eu vou me sentar Será que um jujubi assim? Não, deixa ela abrir Uma caixa dentro da caixa? Quem já viu? Um gato morre tá aqui Um gato morre tá aqui Olha porra Ei, eu já vi o vídeo O carnet tá abrindo uma caixa Eu já vi o carnet tá abrindo uma caixa dentro da caixa Tu viu? Põe ali pra vovô 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 Deixa eu ficar Pira o dinheiro da mão, mãe Não, pai, deixa ela abrir Pira o dinheiro da... Solta o dinheiro, mãe Vai ficar mais fácil Pode ficar aqui Será que é outra caixa? Eu acho que agora é o presente Eu acho que agora é o presente Será? Eu acho que agora é o presente Será, mãe, que é o presente? É uma caixa cheia É, mãe É, mãe Olha o pai Olha o outro Cheio Outra caixa Outra caixa? Por quê? Pai, guarda a menina É, mãe, que é o presente É, mãe, que é o presente Pai, deixa que ela abre E agora, hein, mãe? O que tu acha, Dulce? Eu acho que é uma caixa. Espera aí, vamos fazer as apostas. O que a mãe acha? O que a mãe acha? É um carro, não gosto. E pai? Eu não sei o que é, não. Eu acho que é uma caixa. E tu, Gamila? É uma coisa cheia de flor. Cheia de flor, eu não sou bem de flor. Eu acho que tem uma coisa nessa daqui. Um bicho, sei lá. Aqui é o quê? Eu acho que tem um bicho aí dentro. É pano. Eu acho que tem um bicho aí, um sapo, sei lá. Eu, quando tiver meu aniversário, não quero trolagem, não. O bicho, eu não sei lá. O bicho, nunca me enfatou. Eu acho que tem muito medo. Eu acho que tem um bicho, é um bicho. O bicho, é um bicho. O bicho, é um bicho. Acabou? Olha o presente dela. Gostou do presente? Agora o bolo. O que é que tem? Este, vê a estrada. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Aniversário de manhã. Cor bem simbólica, mas como a gente sempre faz, né? Do nosso jeito. Espero que vocês tenham gostado da trollagem. Trollamos ela, não foi, pai? Aê! Tem de volta, tem de volta. Tem de volta, viu? Era bom que já que fosse mais. Teve volta, não foi, pai? Teve volta, mãe. Gostou, mãe? Gostei, mas sem raro. Agradeço aí. Deus que abençoe. Caixa, caixa, caixa. Se inscrevam. Inscrevam no canal. E... Deu like. Deu like. Se vocês gostaram. Se não gostaram, desculpa. Porque eu sou assim mesmo. Eu não sou acostumada. Todo mundo gosta, todo mundo gosta. Esse negócio de presentar, assim, de caixa, de pacote. Aí vocês me desculpem, porque eu sou minha maturra. E é isso. Fiquem com o nosso bolo. E tchau! Tchau! Tchau!